A todos vocês, muito boa noite para você, meu amigo, muito boa noite para você, minha amiga, você que acompanha a gente através do Instagram, através do Facebook. Muito obrigado, viu gente? É um prazer ter vocês na nossa companhia. Por aqui o seu amigo Denivaldo Oliveira, juntamente com o cinegrafista Maurício Martins. A gente abre essa transmissão, infelizmente, para falar a respeito de um caso revoltante. Esse caso revoltante, onde, infelizmente, dois homens são presos aqui em Manaus, acusados de espancarem suas esposas. É exatamente isso. Dizia-se um velho ditado, e uma mulher não se bate nem com flores. Pois é, mas lá no Jorge Teixeira, tinha um homem que espancava a esposa dele. Você que está chegando aqui na nossa transmissão, quero agradecer a sua participação. Coloca para mim as imagens do momento da prisão, por favor, Maurício, o vídeo, por gentileza, do momento que esses dois elementos são presos pela Polícia Civil aqui da cidade de Manaus. Olha só, gente, a Operação Átria da PCAM prende dois homens por crimes praticados aí no âmbito da violência doméstica em Manaus. Prisões foram efetuadas pela Delegacia da Mulher. A Polícia Civil do Amazonas, por meio da PCAM, por meio da PCAM, da Delegacia Especializada em Crimes Contra Mulher, Zona Norte e Leste cumpriu, nesta quinta-feira, dia 14 do 3, mandados de prisão preventiva de dois homens, um de 31 e outro de 53. Agora, pais, senhoras e senhores, eles estavam exatamente espancando suas mulheres. Você que está chegando aqui na nossa transmissão pelo Instagram, obrigado pela sua participação. Agora você, de repente, quer ver essas pessoas, né? A gente vai estar ao vivo pelo portal ITV CM7 Brasil no Facebook. Um grande abraço, uma ótima noite para você do Instagram. A nossa equipe de reportagem permanece falando a respeito desse caso revoltante que aconteceu aqui na cidade de Manaus, onde um homem de 31 e outro de 53 anos, eles foram presos, né? Exatamente por estar espancando suas mulheres, conforme a delegada Patrícia Leão titular aí da Delegacia da Mulher. Em relação ao primeiro caso, um homem de 31 anos, ele foi preso na casa onde mora, ali na Travessa Y, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da cidade de Manaus, após violentar a ex-companheira dele, uma senhora de 32 anos, no dia 4 de fevereiro deste ano. Veja bem, o autor e a vítima tiveram um relacionamento de 4 anos, mas estava se separando há duas semanas. Ele não aceitava o fim da relação. Isso disse, né, a delegada. O segundo, segundo a autoridade policial, na data do crime, ele ligou para a vítima dizendo que queria conversar. Ela foi encontrar com ele e ambos iniciaram uma discussão. E aí, infelizmente, aconteceu ali o, na verdade, pontapés, né, socos, onde a vítima acabou desmaiando após levar um soco no rosto, né? E aí é o seguinte, gente, momento depois, ela acordou já na casa dele e conseguiu ir à delegacia registrar a ocorrência. Três dias depois, pelo fato de ela não conseguir se locomover. E está com dificuldade, né, para enxergar, contou a delegada. Está aí, gente, é o momento que eles estão chegando aí na delegacia, né? Um indivíduo de 53 anos, esse outro indivíduo, né, de 53 anos, ele foi preso pelos policiais da delegacia da mulher, na zona norte, da zona norte e leste, na rua 16, bairro Liro do Vale, zona oerte da cidade de Manaus. Pelos crimes, né, de descumprimento de medida protetiva de urgência, injúria, vias de fato e violação de domicílio, praticado contra a ex-companheira dele de 40 anos. Você que está chegando aqui na nossa transmissão, eu vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar o nosso material, que tem sempre como objetivo manter você sempre bem informado. Gente, de fato, pode voltar para mim, meu amigo Maurício, por gentileza. De fato, tudo que a gente pede é que a justiça possa ser feita, né, porque é muito fácil, né, de repente agredir uma mulher, né, todo mundo sabe que uma mulher, ela acaba se tornando uma pessoa indefesa, né, e aí o camarada fazer uma situação dessa, né, que isso possa ser feito também de exemplo para aquelas pessoas que, de alguma forma, batem mulher, homem, para mim, na verdade, é covarde, né, que faz uma situação dessa. Veja bem, gente, esse fato é revoltante, viu? É muito revoltante uma situação dessa, gente. Eu quero parabenizar o trabalho da Polícia Civil, que tira de circulação esses dois elementos que você vai ver a partir de agora. A nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações, onde, infelizmente, infelizmente, esses dois aí que aparecem na sua tela, eles estavam agredindo as suas mulheres, né, no caso, a mulher deles. Nesse momento, a nossa equipe de reportagem mostra para vocês, é lógico que a gente, respeitando a lei de abuso de autoridade, a gente desfocou as imagens, está aí, gente, aí, ó. Vocês podem acompanhar as imagens, no momento que eles chegam, ali na delegacia, a nossa equipe de reportagem leva para vocês essas informações. Curta, comente e compartilhe o nosso material, que tem sempre como objetivo manter você bem informado, viu? Não esquece também, gente, de acessar aqui os nossos grupos, né? Está aí o grupo do WhatsApp, está aí o link para você entrar e, rapidamente, você já vai para os nossos grupos de WhatsApp, viu? É informação 24 horas, lá você se mantém sempre bem informado de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus. Volta para mim, por favor, meu amigo Maurício Martins. A nossa equipe de reportagem fala a respeito, exatamente, da prisão desses dois elementos que aconteceu aqui na cidade de Manaus, capital do Amazonas. Acusados de espancarem suas mulheres. Uma matéria completa vai estar no nosso site, cm7brasil.com. Lá você se mantém sempre bem informado de tudo o que acontece em nossa cidade de Manaus. As imagens foram dele, Maurício Martins. A reportagem foi de Denivaldo Oliveira para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.